Música Temos nossa gratidão, grandioso és tu, Senhor Jesus, como se nasce da escravidão, grandioso és tu, Senhor Jesus. Agora ouvimos, é verdade, isso sim, é presente o Senhor, grande és tu, Senhor Jesus, o Rei da glória, de majestade, boa bestaça, dentro do Pai, concedeu vitória, e a vitória aos teus filhos darás. A ti devemos, nossa gratidão, grandioso és tu, Senhor Jesus, como se nasce da escravidão, grandioso és tu, Senhor Jesus. Música Grandioso és tu, ó divina ao poder, teu nome todos hão de confessar. Perante ti, ó santo e verdadeiro, todos joelhos a se dobrar. A ti devemos, nossa gratidão, grandioso és tu, Senhor Jesus, como se nasce da escravidão, grandioso és tu, Senhor Jesus. Estão a escravidão, grandioso és tu, Senhor Jesus. Uma canhoneira. Perdi os anéis, mas ficaram os dedos, salvei o navio. Eu só fico preocupado, como é que você vai pagar os seus sócios? Como pagar? Cada um perde o que colocou? E eu mais que todos? Duzentas peças, são quase setenta contos de réis. Malditos ingleses me arruinaram. Estou a falir, Irineu. Patrão, antes de liquidar a firma, do que falir. Muitos deles são meus sócios no negócio da África. Que tristeza, Sr. Irineu. Paz. Eu vou, meu amor de Deus. Eu sei. É que me bateu uma febre na fazenda, dizimou a minha escravaria. Escravaria. Valentim? Seu Irineu? O patrão disse que meu novo dono vinha me buscar. Mas até agora nada. Será que esqueceram de mim? Não. Eu não esqueço. Hã? Não esqueci, não. O senhor é meu novo dono? Yes. Pra você. And you have... You have to... E saiba que você me custou muito caro. Para um escravo slave. Você era um slave. Beberrão e preguiçoso. Você está me libertando? Eu jurei que jamais terei um escravo, Valentim. Lembra? Mas se quiser trabalhar pra mim, o salário não é grande coisa. E impõe uma condição. O quê? Vai me prometer nunca mais beber cachaça. Not even one drop. Nem uma única gota de álcool, Valentim. Que merda de vida. A gente nunca é livre pra tomar nenhum trago. Sou? Aceita. Aceita. Trato feito. Patrão. Mas agora, felizmente, o senhor pode comprar uma fazenda, ter um bom lote de escravos... E fazer com que eles trabalhem para o senhor. Escravos não. Não vejo a hora de acabarmos com essa aberração. Essa aberração é o Brasil, meu rapaz. Acabar com os escravos é acabar com o império. Tudo aqui depende deles. Mas é uma desumanidade? São homens, como eu e o senhor. Sim. São como nós. Eles têm cabeça, tronco e membros. Mas não pensam como nós. Penso que a escravidão é um atraso. Os ingleses aboliram a escravidão de suas colônias e progrediram. Nunca tive educação, pai. A vida toda trabalhando atrás de um balcão. E se eu não fosse um maçom, jamais conheceria uma pessoa como você. Comércio, comércio, comércio. Que é uma arte. Talvez. Mas no Brasil não dão valor ao comércio e nem às finanças. E trabalhar, se não for para o Estado, é quase uma infâmia. Você conhece a história do espanhol e o português? Não. O português gabava-se. Em minha família não se trabalha há três gerações. Pois o espanhol. Na minha, há dois séculos, ninguém trabalha. Por quê? Você tem? Tenho. Pois eu não. Mas eu poderia fazer. Realizar coisas, paranhos. Olha o... Bom dia. Estou comprando esse lugar. E vocês juntos. Mas quero que saibam que não teremos escravos aqui. Vou pagar a vocês um bom salário. Como faria com qualquer outro homem livre. Com o tempo terão dinheiro para comprar a própria alforria. Vamos fazer de ponta de areia um estabelecimento modelo. Os ingleses afundaram mais cinco navios negreiros. A situação chegou a um ponto insustentável. E o imperador resolveu então colocar um ponto final no tráfico de escravos. Isso é a melhor coisa que podia acontecer ao nosso país. É claro. Agora milhares de contos de réis serão deslocados do tráfico para outras atividades. Capitais. Tráfico de africanos que em boa hora sua majestade pôs fim em capitais produtivos capazes de transformar nosso país. A gente mora perto daqui. O Valentim. Ele está quase morrendo. Ele vai visitar o Valentim. Ele vai visitar o Valentim.